Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Castor e hoje com mais um vídeo aqui pra vocês Depois de quanto tempo? Eu não sei, velho, faz muito tempo que eu não trago vídeo Voltar a funcionar meu microfone, cara Mas seguinte, hoje saiu uma nova atualização aqui, que é a atualização de Halloween E a gente vai jogar algumas partidas solo Tem esse tiroteio do terror, eu vou jogar também Na verdade, vamos jogar ele logo, uma batalha 2v2 de campeões Qual dupla será vencedora? Parece que tem outro aqui, olha, modo desabilitado Devido a um problema, desabilitamos temporariamente o modo Rei da Tempestade É um modo aí muito da hora, que eu nem vi vídeo, então eu só sei que é da hora Porque o pessoal do grupo do WhatsApp tava comentando Vamos colocar uma skin aqui relacionada a Halloween, que é a única que eu tenho a guarda caveira Vamos colocar ela numa versãozinha azul E vamos com a capinha do Batman, ou não, vamos sem capa, vamos sem capa Eu quero agradecer a todo mundo que veio na loja de itens e veio aqui em Apanha o Criador E colocou minha code CASTOR, sim, agora é somente CASTOR meu código Então quem pode me apoiar, eu agradeço demais, rapaziada Code CASTOR vai me ajudar muito Me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui na descrição Bora jogar aqui um tiroteio do terror Bora ver como é que esse modo é Espero que não tenha que falar Provavelmente se tiver como falar com um amiguinho Eu vou ficar quieto a maior parte do tempo, né Mas eu não vou ficar conversando com vocês Eu converso só com ele Mas é isso, bora ver Comentem aqui embaixo também como está a qualidade do áudio Muita gente deve estar estranhando Porque é uma qualidade de áudio estranha, né Comparada aos vídeos antigos Mas quem aí é um pouco mais antigo no canal Sabe que essa era a minha qualidade de áudio antes, né Porque esse daqui é meu headset antigo Só que aí meu avô consertou ele e tá funcionando agora Vamos ver quanto tempo dura, né Se eu tiver meio eufórico, meio... Ai meu Deus, ai meu Deus, tá ligado? Ó, vamos ver se tem como falar com um amiguinho Alô, tá me escutando? Parece que não Já achou aqui Aguardando jogador e já encontrou 4 de 4 Ai meu Deus E aí, Sandro, beleza, mano? Beleza Nossa, é a minha primeira vez Acabei de chegar à escola, vambora Também, também Ah, meu Deus Você vai querer jogar duplo? Hã? Pode ser, mano A gente joga um duplo aí Tá, hora Achou já? 85 Ah, é player Nossa, já morri, mano Nossa Não, é só treta Mano, esse moleque aí Esse Ever V2 joga bastante, velho Não, não acerta o tiro nele Não Mata na picareta Não, mata ele Mata ele Não, não morre Não Não Não, ele vem em mim A banana Não acertei muito tiro não Mas o outro tá na vida Não Vamos jogar a dupla Sai aí Eu te convidei Rapaziada Vamos convidar ele aqui Agora o problema é Será que ele aceitou O meu convite de amizade? Sandro Gabriel aqui Ele aqui Convidar para o grupo E aí, mano Suave Suave Dupla bem melhor do que você já fez É Vamos dropar em Lago da Preguiça Mano, eu tremei na tela, velho É, sim, sim, sim Que estranho, velho Mas da hora, gostei Olha ali perto do mapa Mostra a altura sua Paraquedinha e Tipo, a altura que você tá do chão Vai aqui mesmo, né? Sim, aqui Eu não sei onde eu vou dropar agora Acho que vou dropar nessa casa ali, ó Deixa eu ver Aqui tem uma pistola Dropar aqui Parece que não vai cair ninguém aqui Dropar aqui, tem um baúm Nossa Caraca, velho Boa Mano, eu tô com medo de morrer, velho Agora M4 é melhor Morre, velho Maluco chato 3 de 75 Mata eles aí Porque eu tô seco aqui, velho Eu não consigo ficar trocando de arma, velho Eu não consigo trocar pra 12 Quer dizer Tem cara comigo Eu não consigo trocar pra arma E nem buildar Nossa, Fortnite bugado, mano Não, 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 não Não mata, não Ah, ele matou What the fuck, mano Nossa, tem muita gente aí, velho Boa Ah, meu chão não presta Como assim? Ah, velho Meu chão não presta, velho É porque é no botão do mouse aí Eu tô no prepare-se Sim, eu já tô no prepare-se Marca aí onde você quer dropar de novo Bora aqui, ó Ah, não, pera Ali eu acho que é coisa Aqui é via, ó Então bora via Cara Tô tremendo, velho É O que eu ia falar agora Da hora até Mas sei lá Eu tô acostumadão Não sei É, tá acostumado já Descer sem balançar Ai, mano Ficar querendo ficareçar, velho Ai Nossa, 12 no primeiro bomb Mano, que chato, velho Vem pra mim aqui Nada, nada de arma Ficareça Tem cara comigo Matou Não quero que você matou A ficareça Ai, meu, velho Olha esse Fortnite, meu Tem zumbi, velho O que? Nossa Pão salgadas, né, velho Irresistível, local Irresistível E ainda já abre brecha Pra gente visitar Esse lugar aqui O meu já tá visitado Não sei o porquê Eu não fui lá ainda Eu ainda não Quero saber o nome de lá Ou não tem nome Não tem nome Cai nessa casa azul aqui Ou baixo Cai nessa da frente aqui Ah, velho sniper, mano Não Vai ficaretar outro, mano Não tem mais o porão lá embaixo Por isso que eu não fui aí Nossa, velho Tá uma parada Fultuando O que? No way O cara tá com 10 de vida, velho Nossa Que azar, mano É a manhã Escorpião Ela tá bem miada Ela tá com a minha CMG Olha a vida dela Olha, 44 de vida 5 de vida É azar demais Não acho uma 12 Vou dropar no litoral mesmo Agora eu quero achar pump No primeiro baú, velho Quero achar pump Lensário, logo É Essa aqui vai ser minha última Depois eu vou editar vídeos Mano, eu tento dropar Ai, meu Deus Vou dropar aqui, ó Ah não, ele é muito no meio Dropar naquela casa É, naquela casa Tem duas casas, uma só Então eu vou dropar aqui com você Ah não, acho que vai cair cara aqui, não? Não, não dropou cara aqui Tá safe Bora Véi, os objetos Achei uma tática, velho O mesmo loot Boa Não, relaxa, relaxa É tática pelo menos Tem a CMG aqui Mais a CMG, cara Eu só acho a CMG Pior que nada Mais a CMG Ah, tá de sacanagem Só achava a CMG o quinto do jogo Nossa, que mergulho Meu Deus Que susto, velho Tem shieldão de 50 Vem cá, vem cá Vou pegar a mini aqui Nossa, veio shieldão em tática Então vai ver o shieldão de base aqui Mano, até que o shieldão tá bonito, velho Dropa aqui no fundo, velho Nossa, velho Caraca, mano Tá bonitão, velho Que susto, meu Mano Velho Vai cagar, meu O caro do mundo é um delicheiro Vênus, meu Eu bulei Ai, mano Eu tô assustando com essas coisas também Eu assustei com o carro aqui, velho Ai, tem rocket Mano, esse Fortnite tá muito Nossa, Fortnite Tá tirando, velho Que susto, que levei, mano Pistola, cara Vamos, Fortnite Nossa, outra SMG Ainda bem que não fui eu que achei Vêi, mano, levou muito suco, meu Ah não, roubaram meia kill Tem cara ali, cara ali Tem cara ali Tá, tá jogando por você Ah, que isso Eu já tinha construído, velho Mano, atravessou a construção Peraí Tem um cara entrando aí Tá, vamos finalizar Sai daqui Nossa, tava atrás da construção, velho Ah, nem Não Pode nem brincar mais com o cara, mano Que já leva o pessoal Você viu isso? Fui brincar com ele na humilde aqui Ah, não, velho O cara me deu uma bala de esnambio Tava atrás da construção Você editou Quando você editou Passou Sério? Aham, você editou Passou a bala Meu amigo Mano, eu tô vendo que eu vou Vou lá pegar seu cartão Nossa, deu uma travadinha Não é porque você não tem muito jogo, não? Não Não sei É minha internet que deu uma travadinha Nossa, agora a vida treme Quando você tá perdendo vida, cara Que bizarro Achou um AR no meio do caminho Podia perder shield na tempestade Ou não Ué, é bem melhor Eu acho Não faz muito sentido Se não era mais fácil não ter shield Era só ter vida 200 de vida, manja Você tomava kit pra ficar com 100 Não sei Nossa, fechou longe de novo Na medida que vem aqui Vou usar o kit Vou pegar esse sniper E vamos embora já Na verdade tem vara Tenta pescar alguma coisa Tático, eu levo o pump? Ou Tático? Eu levo que você joga melhor O meu tá de noite Aí tá muito escuro Olha o cara lá 20 no shield Boa Sobe aí, sobe aí, sobe aí Sobe, 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 sobe Dá-lhe a cara, dá-lhe a cara Dá-lhe a cara Oh my god No way Na vida, na vida Boa, tem mini pra mim ainda Black, black Eu tenho um Drop, que é a minha vida Acertei 100 nele No way Ai, eu gastei sem querer uma bala Meu Deus, mano Tem bala de AR? Só assim Não tá muito na vida Ele tá roxando Nossa, não pegou Porque Deus não quis Nossa, eu fiquei tendo a preso com o cara Não tem um trap Não tem um trap, meu Relaxa, relaxa Volta pro lobby aí Que vida do cara, véi Você apoiar alguém na loja? Não, por quê? Pode me apoiar? Castor Tudo mais Eu sou, minuto Tanto faz É só Castor com K Foi É isso Tamo junto, mano Vou editar um vídeo aí Depois a gente joga, beleza? Seguinte, rapaziada Esse vídeo aqui não foi muito bem combinado, né? Cês viram? Cai com o cara lá Jogamos algumas partidas E é isso Esse aqui foi meu vídeo de Halloween Sério Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever E muito obrigado a todo mundo Faça que nem o Sandro Ele vem, apoia o curador Colocou o código Castor Isso ajuda bastante, rapaziada Então faça a mesma coisa É só ir comprar O que vocês quiserem Tem essa skin Mano, essa skin aqui Ira Eu achei ela muito Da hora, velho Todos os estilos dela Era o cara Coisa incrível Se for comprar Não esqueça de usar o código Castor É nóis Tamo junto Valeu, falou E até mais, rapaziada Valeu e tchau E até mais